o canal banda Brasil hoje vamos compartilhar uma oração muito poderosa de São Cipriano e já vamos deixando uma advertência faça essa oração apenas se tiver certeza de querer ficar com essa pessoa ele jamais vai deixar de gostar de você pensou bem então vamos para oração Oração a São Cipriano você tem problemas amorosos você está tendo um momento difícil você está preocupado com sua segurança bem então faça uma oração poderosa São Cipriano hoje para pedir a São Cipriano você pode seguir suas orações com uma vela branca vermelha ou preta você também pode acender incenso por três dias enquanto faz as fortes orações abaixo ao fazer um feitiço o incenso deve passar em cada cômodo da casa ou trabalhar para aumentar sua eficácia Oração a São Cipriano para trazer de volta o amor eu venho pedir muito para trazer o amor de volta para que ele falar o nome da pessoa a pessoa volte para mim só peço para trazer o amor de volta quero que ele não descanse até que venha até mim mais sincero e apaixonado bondoso e piedoso São Cipriano enche o pensamento de falar o nome da pessoa com a minha presença faço essa oração em seu nome para trazer amor para mim para nos unir como um seu casal permita-nos ser felizes faça do amor e da ternura a única coisa que invade nosso relacionamento obrigado São Cipriano por sua poderosa ajuda em trazer o amor de volta o amor retorna o amor retorna senhor tu és um dos santos a quem mais se reza porque tens força para mudar corações e despertar os sentimentos você tem o poder de fazer um homem se apaixonar venha com fé pedir para amarrar na minha vida falar nome da pessoa certifique-se de que ele só me veja e mais ninguém domine seu amor coração tão como todo o seu ser senhor deixe-me fazer fulano de tal se apaixonar por mim só pensar em mim e mais ninguém você que sabe tudo sobre magia e amor faça meu amado falar o nome da pessoa vir atrás de mim agora você que demonstrou sua sabedoria em sua criação faça meu amado esquecer qualquer outra pessoa que possa ameaçar nosso amor São Cipriano faça com que falar o nome da pessoa não possa viver sem mim não deixe dormir sem minha imagem e seus pensamentos faça o precisar de mim fazê-lo querer ser meu namorado faça com que ele falar o nome da pessoa me ame meu carinho que ele me ame e cuide de mim obrigado por sua santa e poderosa ajuda São Cipriano graças a Deus compartilhe esse vídeo para sete amigos assim estará ajudando o canal a levar a palavra dos orixás a todos os cantos do Brasil obrigado